Música Passamos a apresentar Novo Nascimento Muito bem, mais uma vez estamos através deste meio de comunicação entrando no seu lar com uma palavra de vida, uma palavra de paz Neste ano novo, neste ano em que estamos no início e queremos primeiramente antes de tudo nós desejar a você, sua família, a todos da sua casa Um ano abençoado, um ano feliz, um ano diferente Quem sabe este ano ou o ano passado você enfrentou tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas E até de repente não soube lidar com eles e entrou um ano novo de repente pensativo, perplexo, na expectativa de como vai ser este ano Mas nós queremos desejar as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família, que este é o mais importante A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, diz a palavra do Senhor Nesta programação nós queremos convidar você e sua família para uma reflexão da palavra de Deus Nesta oportunidade nós vamos falar sobre um tema muito importante para este início de ano também Como uma reflexão, mas no seguinte tema Aprendendo a lidar com os nossos erros O como lidar com os nossos erros É sobre isso que nós vamos falar É sobre isso que nós queremos discorrer Neste momento que temos aqui Esta oportunidade de trazer uma palavra de Deus para você Nós vamos a um breve espaço comercial E depois voltaremos E já então com a palavra do Senhor Mas convida alguém, fique conosco Não saia, não desligue o seu aparelho Não desligue o seu meio de comunicação Seja a internet, ou seja a televisor Seja o meio que você estiver usando agora para ouvir ou assistir essa programação Eu te convido a ficar conosco Porque tem uma palavra de Deus para a sua vida Música 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 Música